Bom, muito bom dia! Deixa eu pegar aqui o meu cafezinho. Yeah! Uh, lalá! Café da dona Cecília com gostinho de democracia e reforma agrária. E de muita justiça, né? Que é o que a gente mais corre atrás. Mas justiça social, justiça pelos crimes que cometeram contra o nosso país. Bom, o mequetrefe... Cara, o mequetrefe é um troço inédito. Aliás, tem muita coisa inédita aí nos últimos tempos que esses caras trouxeram pra gente. No dia 31 de agosto, no dia 31 de agosto, se não me engano, quarta-feira, vai acontecer uma coisa imensa. Um ex-presidente da República, se é que podemos chamá-lo assim, vai depor na Polícia Federal... A água tá fervendo aí, né? Vem cá, vai depor na Polícia Federal... No mesmo dia, em dois inquéritos diferentes. Cara, a gente sabia que esse negócio ia ser complicado pra ele. Aliás, complicado pro Brasil, né? Meio ainda do mandato dele, a gente dizia, cara, quando acabar... Ele tá cometendo tanto crime que toda semana, todo dia, vai ter uma novidade. E agora, uma das novidades muito doidas é que no mesmo dia ele vai depor pra dois inquéritos. Deixa eu experimentar meu cafezinho aqui, pra gente começar a semana com energia. Hum, muito bom! É, dona Cecília, café da dona Cecília, uma delícia. Procura no Google, muita gente me pergunta aqui, onde que eu compro, né? Armazém do Campo. Põe no Google que você vai achar o Armazém do Campo, que é a loja do MST, mais próxima da sua casa. E eles também fazem entrega online. É uma delícia, vale a pena. E é bem coerente com o que a gente pensa, né, cara? E, além do sabor, ele é completamente, assim, veneno. É, meu amigo. Bom, o Merck Treff, ele vai depor no caso das joias e no caso das mensagens golpistas que ele trocou com um dos maiores empresários desse país. Esse, aliás, um dos maiores golpistas desse país, que a gente acabou descobrindo que o cara, além de ter um trânsito com o presidente da república, se é que a gente pode chamá-lo assim, ele tinha um trânsito, inclusive, com o procurador-geral da república. Os caras não são brincadeira, não, né? Os caras não brincam em serviço. Depois a gente fica perguntando como é que esse elite se dá bem. Como é que esse elite se dá bem? É dessa forma aí, cara. É, não é brinquedo, não, viu? Bom, um troço chato pra cacete que aconteceu. Esse final de semana, deixaram uma carta de ameaça ao padre Júlio Lancelotti. Cara, eu queria entender por que essas pessoas têm tanto ódio assim do padre Júlio Lancelotti. Tanto ódio de quem ajuda os menos favorecidos, os mais vulneráveis, os desgraçados, os miseráveis. Porque é isso que o padre Júlio faz. E se não me engano, também era o que fazia Jesus Cristo, né? Aquele cabeludo. Não dá não? Não, não dá pra entender, né? E isso é desde a era de Jesus, né? Jesus também foi apedrejado, amaldiçoado por gente que odiava o que ele pregava e fazia. É engraçado a sociedade nessa área, né? Engraçado que se repete, né? Não, o ódio que essas pessoas têm do padre Júlio Lancelotti é uma coisa impressionante. Isso não é gratuito. Tem uma história do mamãe, falei, aquele deputado que foi cassado, que teve na Ucrânia. Aquele moleque que vive tomando tapa na cara no meio da rua e usa essas imagens pra lacrar e etc. Ele montou um esquema, ele montou. Isso tá na polícia já, cara. Mas eu queria saber o que tá dando esse inquérito aí, viu? Porque dois assessores, ex-assessores dele, já tinham ido depor e confirmaram a história. Que ele montou, mamãe, falei, montou duas páginas. Uma de um adolescente, fake, e uma do padre Júlio, fake. E simulou uma conversa entre os dois. E anunciou na internet que ia desmascarar o padre Júlio, que era pedófilo, não sei o que. Cara, vocês terão noção que o cara fez isso? Não, é inacreditável. Bom, aí a polícia tá tratando por causa de polícia, etc. Mas eu fico me perguntando por que o ódio ao padre Júlio Lancelotti. É engraçado, o cara que escreveu a carta lá, a carta, as ameaças, cheio de ódio. Bom, já acharam o cara, um velhinho, de 72 anos, tava lá na câmera com aquela cara de... Aí ele diz, não, eu não ia fazer nada, era só pra pôr medo nele. É surreal. E vira imagina os caras xingar ele. Uma vez um cara me mandou um vídeo aqui falando com o padre Júlio era pedófilo meu. Aí você abre o vídeo, cara, é uma montagem grotesca. E o cara não é fake, não. É um show de horror, cara. Eu, sinceramente, tem muita coisa que a gente... Eu, particularmente, não consigo entender. E essa onda de bolsonarista... Esses dias eu postei um vídeo aqui, dá uma olhada aí na timeline, cara. Eu postei um vídeo relembrando aquele cara pendurado no caminhão, os caras rezando pra pneu, o cara batendo na porta do quartel, desesperado. Cara, isso é doença. Não, de verdade, isso é doença, isso é patológico. Não pode ser uma coisa... Ah, não, uma preferência política. O que é isso? De verdade, o que é isso? Bom, mas o fato é o seguinte. O senhor Júlio Lancelotti procurou a polícia, lógico, mostrou as câmeras e o cara já está enquadrado. Então, e assim tem que ser com todos os fascistas. Parece um velhinho, o cara lá que ameaçou ele. Parece um velhinho inocente. O idoso de 72 anos é esse tipo de idoso. Ele que iria te colocar no pau de arara. Iria te torturar, arrancar teus olhos, te dar choque elétrico. É esse tipo de gente aí que nós estamos falando. Por isso que nós precisamos empurrar essa gente para o esgoto o mais rápido possível. Porque isso é perigoso, sim. Esse Jair, nós precisamos empurrar ele para o esgoto. Ele, a mulher, os filhos e todos os outros que são fascistas. E é isso que essa gente é. Olha o que essa gente fez com parte da população. Não são 58 milhões. Nem todo mundo que votou nele está nesse nível aí. Mas olha a quantidade de gente pancada. A quantidade de gente que estragou a sua vida. Socorro. Bom, vou continuar tomando meu cafezinho aqui. Uma excelente semana. Quinta-feira tem aí. Mas antes de quinta-feira vai ter novidade, viu? É, agora tem essa história do Faustão. O SUS arrumou um coração para o Faustão. Estão falando. Olha os babacas aí. Os fascistas já estão com esse discurso. É, é, não é, não sei o que, porque tem dinheiro. Não sei o que lá. Meu amigo, vai estudar, cara. Vai ler sobre o SUS. Vai ler sobre o processo de transplantes do SUS. Vai ver qual é o tipo de sangue que o Fausto tinha. Eu não tenho nenhuma razão para passar pano para o Faustão aqui, não, cara. Gostava dele na época do Perdidos da Noite. Depois virou um babaca com relógio de 50 mil dólares no pulso. Ah, se fuder. Espero que ele se recupere, etc. Mas a minha defesa aqui é pelo SUS e pela dignidade humana do Fausto Silva. É isso. Coisas que se impensistam aí nas redes sociais, que vem louco, xingando, falando que teve botreta, a Globo, o... Ah, porra, bicho. É de caiu da bunda, não. Salve. Nove da manhã, eu estou ao vivo do programa Averso, pelo YouTube, pelas minhas páginas do Facebook. Está todo mundo convidado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha. E se puder, faça parte do nosso financiamento coletivo. As coordenadas estão aqui e assim você pode fazer parte da turma que financia o nosso conteúdo. Uma ótima semana para todo mundo aí. Valeu!